Então, fala galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo os comentários aqui vão falar sobre esse momento do Flamengo, né, dos últimos anos. Flamengo que se consagra aí o campeão da Libertadores logo após de conquistar a Copa do Brasil e realmente tem aí causado muita inveja, né, nos outros times aqui do Brasil, né, e muitos outros, né. Sua grande maioria pelo Flamengo está realmente conquistando tudo, né, e nos últimos anos pôde conquistar aí vários títulos, né, faltando apenas o Mundial de Clubes que o Flamengo vai em busca aí a partir de fevereiro do ano que vem. Então veremos os comentaristas elogiando bastante o Flamengo, né, detalhando aí algumas coisas, dando a sua opinião sobre vários pontos. Deixamos aqui os créditos para a ESPN, né, o link do canal deles oficial estará na descrição do vídeo. E pedimos a você que nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo, ajudando o sino e também o seu comentário que é muito importante, tá? Feito isso, vamos aí acompanhar o corte. O fato de aparecer em finais, o fato de ter essa sintonia com o torcedor e com a arquibancada faz do Gabigol um ídolo gigante. Para mim, sem dúvida nenhuma, já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Agora a discussão, ele pode passar o Zico? Para mim o Zico, o Flamengo tem algo que fez muito bem, foi preservar nas novas gerações a memória do Zico. E a gente vê sempre o Zico envolvido com o Flamengo, de certa forma, e mesmo quem não viu o Zico jogar, sabe o tamanho que ele teve. Sabe que o Zico significou o início de uma era, a pedra fundamental de um Flamengo vencedor. Agora, o que o Gabigol tem de fazer para superar o Zico? É difícil, e aí até para o fã de esportes, torcedor rubro-negro, participar com a gente, para essas pessoas que não viram o Zico jogar, o Gabigol já se colocou nesse lugar. É o maior ídolo que essas pessoas viram. Agora, em termos de conquistas, falta o Mundial, de fato, é algo que o Zico tem, mais um brasileiro, o Zico tem três pelo Flamengo, e tempo de casa. Se o Gabigol consegue, assim como o Zico, ficar marcado, como praticamente... As pessoas esquecerem até que o Gabigol começou no Santos, o Gabigol ser esse jogador linkado ao Flamengo pelo resto da carreira dele, imagina o Gabigol, a partir de agora, e é uma chance considerável, dele encerrar a carreira no Flamengo. Ele tem aí, talvez com boa vontade, dez anos de trajetória profissional, em alto nível, talvez menos, mas ele tem tempo suficiente para bater muitos recordes, para se tornar, quem sabe, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, para superar outros números do Zico. Ele já igualou em número de gols em final de Libertadores. Então, ele tem um cartel respeitável a ponto da gente, pelo menos, não interditar a discussão. A gente chegar e falar, não, nada se compara ao Zico, o Gabigol não vai chegar lá um dia. Sabe, uma discussão que já não tem mais? Números ok. Uma coisa que a gente gosta de fazer? Nível técnico, não. Não, nível técnico? Números ok. Nível técnico, sem dúvida, não tem como. Mas em termos de conquistas, identificação com o torcedor... Ah, sim. Mesmo em número é complicado, né, gente? O Zico fez 700. O Zico é campeão do mundo. Eu digo título, eu digo essas coisas com o Flamengo, professor. Ele pode até se aproximar. Agora, uma comparação, assim, do que o Zico representa como jogador, aí já não. O Zico mudou a história do Flamengo. O Flamengo sequer tinha títulos nacionais. Ele abriu caminho para o Flamengo mudar de patamar. É, o Zico é protagonista de uma maneira no Flamengo e aí tem uma dificuldade também, porque superar ídolos do passado vai ter sempre aquele argumento, não, tem mais títulos, tem títulos mais importantes, porque alguns títulos, alguns ídolos do passado nem tinham a chance de títulos internacionais. O Zico tem isso também. O Zico foi protagonista da primeira Libertadores, do Mundial. E já tem posições diferentes, que é mais legal, tem algo que a gente adora fazer, e eu sempre gostei, que é a gente começar a discutir na redação ou numa mesa de bar. Vamos formar aqui o Flamengo de todos os tempos. Gabigol, você consegue fazer uma seleção do Flamengo de todos os tempos e não colocar o Gabigol? Alguém aqui consegue? Levante a mão agora. Eu consigo, eu boto o Leônidas da Silva. E tira o Gabigol? Não, podem jogar juntos. Ah, não, não, não. Tira ou não tira? Mas não sobra tanto assim, não. Mas, Celso, uma coisa... Tem como eu não colocar o Gabigol hoje? O Leônidas foi um jogador, era o Pelé da época dele. Mas você tem que arrumar um lugar para o Gabigol hoje. Eu, Flamengo de todos os tempos... Ele põe no banco e entra no segundo tempo. Não, pode ser, você pode deslocar nesse esquema moderno, que você joga com dois atacantes. O Gabigol fazendo a função que faz hoje. O Gabigol não pode jogar com o Leônidas? Se ele joga com o Pedro, pode jogar com o Leônidas. Mas uma coisa que eu... Os títulos contam o professor para entrar na seleção. Não, tudo bem, mas eu acho que tudo é proporcional. O Gabigol tem duas Libertadores. Pois é, dois brasileiros tem que entrar, professor. Como protagonista. Eu concordo muito quando o professor disse que o Zico mudou a história do Flamengo. De fato. Opa. Mas, para essa geração, o Gabigol também muda a história. Porque era um Flamengo, antes de 2019... É arrasado. É uma retomada. Que o torcedor tinha certeza que o Flamengo daria algum vexame na Libertadores. Já entrava desanimado. E aí o Flamengo consegue chegar ao final e o pessoal, poxa, é horrível, vai dar. O Flamengo sempre com essa história de Libertadores. E o Gabigol vira essa chave em poucos minutos. Então, a partir dali, daquele feito em Lima, o Gabigol começa a tomar uma dimensão de um ídolo eterno. E eu vejo que, dependendo da história, dessa continuidade dele no Flamengo, é possível sim, mesmo sendo menos jogador que o Zico, superá-lo em termos de imaginário. A minha seleção do Flamengo de todos os tempos, a minha, cada um tem a sua, respeito a de todos, é Gabigol, Zico e mais nove. É que tem muito nove para você botar, né? Você tem que enfiar o Didas, tem que enfiar o Leônidas. Mas você não pode deixar o Gabigol de fora. O Júnior. E o Adriano Imperador? Você deixaria o Gabigol de fora? E o Adriano Imperador? Ah, eu acho que talvez, talvez, depende do que você... A minha, cada um tem a sua, a minha é Gabigol, Zico e mais nove. A minha é Zico, Júnior e mais nove. Ah, sim, Leandro, Leandro não pode ficar de fora. Vai barrar o Rodilindo? Leandro não pode ficar de fora. O Rodilindo tem a sua... O Rodilindo tem que jogar muito para chegar perto do futebol. Leônidas, Domingos, Zizinho. Mas jogou muito, o Rodinei jogou muito e foi importante no lance do gol, hein? Não foi? Sim, sim, claro. Mas o Leandro... Mas o Leandro, desculpa. Leandro, desculpa. Professor, você está tirando o Gabigol da sua seleção. Não, não, mas talvez a gente, como a gente não tem o sentimento do torcedor, a gente não consiga dimensionar para essa galera de agora, e principalmente os mais jovens, que aí o Gabigol tem uma idolatria que é praticamente unânime, o que ele significa. Porque é uma coisa que vai além do campo. Essa sintonia que o torcedor tem com ele. E até nos momentos ruins, quando o Gabigol responde o torcedor, ele até já comparou como um relacionamento pessoal essa convivência com torcedores do Flamengo. Isso daí, para mim, ultrapassou aquele patamar de simplesmente um ídolo comum. Para mim, o Gabigol, de fato, já está na história do Flamengo, sim, num panteão muito próximo do Zico. Se vai chegar, é outra história. Vamos ver o que estão dizendo os fãs de esporte. Será que eles estão fazendo a seleção deles? Quando eu falo, por exemplo, do Gabigol, eu não estou falando só do futebol jogar. Por exemplo, o Evaristo de Macedo foi um monstro no Flamengo. Mas a importância em títulos conquistados. Por exemplo, quem jogou mais bola, Rivelino ou Marcelinho Carioca no Corinthians? Ou como jogador de futebol? Rivelino foi mais jogador. Mas quem é mais importante na história de títulos e conquistas do Corinthians? Fala aí, professor. Não, Marcelinho. Hã? Marcelinho ou Rivelino? Na posição. Mas você viu o que ele falou e já emendou outra frase, professor Zé? Fala aí, professor. Marcelinho ou Rivelino? Isso é matemático. Não estamos discutindo matemática aqui. É por isso que o Gabigol tem que entrar, pô. Então você não pode tirar o Nunes. O Nunes é tão importante quanto o Gabigol. Quem disse que eu tirei o Nunes? Era o artilheiro das seleções, das decisões. Eu não tirei o Nunes. Mas o teu argumento serve para o Nunes. É. E aí? O cara é o artilheiro das decisões. Fiz gol na final do Mundial. O Nunes tem um gol em final do Mundial, o Gabigol ainda não tem. Põe o Nunes com o Gabigol então, professor. O Nunes tem final do primeiro brasileiro do Flamengo. O Nunes é o herói. É o artilheiro das decisões. Estou só usando o teu mesmo argumento. Eu amo o Nunes. Põe o Nunes junto com o Gabigol e com o Zico. E tira o Leônidas. Tira. O que o Abel chega aqui de segunda-feira, fã de esporte... Só cabem 11. Só cabem 11. Na sua proposta de todos os tempos... Não pode ter banco? Então tem que ser todos os tempos. É, não. Todos os tempos. Você está dizendo o Nunes tem que entrar? O Gabigol tem que entrar. Raul Leandro Domingos da Guia, Moser e Júnior. Ah, que timaço. Dequinha. Eu vou ter que adequar para entrar todo mundo. Confesso a minha ignorância. Dequinha, Dida e Zico. Leônidas... Você tirou Andrade Adílio? É de brincadeira, professor. Não tem para todos. E o Gerson? Não tem para todos. Você tirou Andrade Adílio? Para, para o Gerson. Não, deixa eu completar o ataque. Peraí, qual que é o seu meio campo? É, Dequinha, Adílio e Zico. Ah, já colocou o Adílio. Já vi a pressão e já funcionou. Perdão, não é Adílio. É Adílio, sim. Deixa o Adílio. Dida e Zico. O Dida não dá para tirar. Não dá para tirar o Dida. Gabigol, Nunes. No ataque, minha prioridade... Deixa ele terminar. Ele falou que o Nunes tem que entrar se ele encolcar o Nunes. Minha prioridade é o Leônidas, certo? Aí, dá para jogar. Três centro-avantes é esquisito, mas... Não, não é esquisito, não. Se for três centro-avantes... Leônidas, Nunes e Gabigol. Pronto. Boa, professora. Aí, vai. Vamos lá. Ninguém joga com ponta mesmo? Vamos lá na hashtag F360BR. Depois dessa resenha maravilhosa. Ih, deixei o Zizinho de fora. Estou provocando o professor. Chega, professor. Deixei o Zizinho de fora. Se eu for contar. Não tem volante. Vai o Zizinho. Zizinho de Dito. Olha lá. Olha o Fernandinho do Cavaco. Gabigol decisivo. Está se aproximando do Zico como o maior da história do Flamengo. É Gabigol, Zico e mais nove na seleção rubro-negra de todos os tempos. O personagem dessa Libertadores chama-se Léo Pereira. Esse cara passou e terminara a temporada como titular absoluto. Jogou muito no Léo Pereira, hein? Jogou. A redenção do Rodinei deu uma abafada nesse caso, mas é verdade. É. Wagner da Luz está iluminando a cabeça de vocês. Após o Zico, o Gabigol é o nosso ídolo maior. Viu, dona Natália? O Wendel Ramalho. Zico é simplesmente inatingível. Não há jogador no Flamengo que chegue ou possa chegar no pedestal que Zico se encontra. É nesse sentido que eu falo. Assim, o Zico... Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sino e o seu comentário. Tá bom? Deixa aí.